Olá queridos amigos, conciliar o sofrimento humano com a existência de um Deus amante, um Deus amoroso, é impossível se a palavra amor for atribuído um significado trivial e se o ser humano for considerado o centro de todas as coisas. O ser humano não foi criado primeiramente para amar a Deus, mas para que Deus o amasse. Por isso que o texto bíblico diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, nos amou primeiro, 1 João 4,10. É pela fé que sabemos que nossos pecados foram perdoados, é pela fé que sabemos que mesmo que não haja dinheiro, o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. É pela fé que sabemos que não há problema tão grande que Deus não possa resolver. É pela fé que sabemos que veremos nossos amados arrebatados pela morte na manhã da ressurreição. Amigos, Deus não nos prometeu que não sofreríamos. O que Ele nos prometeu foi que apesar da dor e sofrimento, Ele estaria conosco. Porém, isso não basta. Precisamos saber que o próprio Deus finalmente nos libertará. Devemos crer que o sofrimento não é a última realidade, mas que há esperança de um tempo melhor no futuro próximo. Um tempo em que seremos libertos do sofrimento em breve. Não importa o que seja dito agora, em breve Jesus virá para nos libertar. E o capítulo 3 de Abacuque é uma linda poesia que descreve o incessante amor e poder de Deus. E é uma canção que nos enche de confiança e segurança em Deus. Gostaríamos de encerrar esta mensagem com as últimas palavras do profeta Abacuque, que do início começou com reclamações, com dúvidas, com desconfiança, mas ao compreender o amor de Deus expressou o seguinte, lá no finalzinho do seu livro, nos versos finais, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus a minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas alturas. Versos 17 a 19 Hoje o Senhor continua sendo o soberano que realiza os seus planos para o seu povo, de acordo com a sua santidade e o seu poder. Esse tipo de fé, semelhante à fé do profeta, é digno de imitação por todo crente em qualquer época e em qualquer lugar. Nas situações difíceis, apesar das aflições ou preocupações sociais ou políticas econômicas ou espirituais, o Senhor está sempre atento aos seus filhos e filhas. E embora talvez haja necessidade de passar por uma prova, a vida do crente deve sempre mostrar lealdade à palavra e à pessoa de Deus. Tomara que todos nós manifestemos o desejo de lealdade a Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, que Deus nos guarde em seu divino amor e que nós sejamos leais a Ele, mesmo em meio às circunstâncias muitas vezes complicadas. Bom, assim terminamos o pequeno livro de Abacuque, um livro que começa com desconfiança, mas termina com total esperança. Que o Pai Celestial acompanhe você, mesmo nos momentos difíceis, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você e a sua família. Querido Pai, obrigado por tua palavra. Vivemos tempos difíceis, mas a esperança é muito maior. Abençoe este meu amigo, minha amiga que me escuta agora. multiplica a sua fé, certeza e esperança de dias melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, continue firme estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor e certamente você será abençoado. Você e a sua família. Um grande abraço.